Estamos de volta, segundo bloco programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador capitão Gilberto Neves Cruz e também o tenente dos Santos e o cabo Lincoln Madureira do corpo de bombeiros aqui de Tupã, eles que estarão integrando as equipes de buscas em Brumadinho auxiliando nesse trabalho de buscas, como eu disse, após a tragédia, rompimento da barragem da Vale em Brumadinho no último dia vinte e cinco de janeiro e hoje, como disse, hoje dia seis de fevereiro, já foram contabilizados cento e quarenta e dois mortos, cento e noventa e quatro desaparecidos. Isso significa, né, tenente, que são cento e noventa e quatro possibilidades que estão aí, que tem que ter uma resposta, tentar, lógico, buscar as pessoas com vida e o capitão tava até comentando aqui no intervalo, até como curiosidade, muita gente tá acompanhando aí na TV, o trabalho do corpo de bombeiros, e por alguns momentos nós vemos ali os bombeiros se comunicando através de apito e o senhor disse também, explicou um pouquinho sobre o equipamento que vocês utilizam nesse tipo de missão, nesse tipo de ocorrência, né, porque é um trabalho que vocês chegam ali, não tem hora pra voltar, tem que fazer o possível pra que realmente possa ter êxito aquela missão, aquele momento ali que vocês estão em campo, qual que é o momento? Sim, como a gente falou no começo, os turnos de serviço lá são em torno de dez horas, mas nada impede de que a equipe ou bombeiro permaneça por mais tempo, havendo a necessidade. Então, pra que isso seja possível, a gente tem que carregar, levar conosco alguns utensílios, alguns equipamentos básicos de proteção individual, como alguns utensílios, ferramentas também pra que o trabalho possa ser executado. Dentre eles, a gente obrigatoriamente tem que estar com capacete, óculos de proteção, máscara de proteção, luva, um fardamento longo pra proteção de pele, botas adequadas, facão, cantil, camelback pra hidratação, um pouco de alimentação rápida e fácil de acesso, e o apito, como foi comentado aqui. A questão do apito, ela serve de duas formas. Ou, pra um bombeiro, se ele se deparar com uma situação de risco, referente a lama, buraco, qualquer situação que ele se encontre de risco, ele pode utilizar o apito pra passar a localização dele através do som e fazer um pedido de ajuda, de socorro pra própria equipe que tá junto. E também nas operações que estão sendo feitas, devido ao local aberto, a grande quantidade de bombeiros trabalhando, muitas vezes máquinas, equipamentos com som alto, dificulta a comunicação através de fala entre a equipe e o comandante da equipe. Então, utiliza-se do apito, já com sons e toques pré-determinados, já estabelecidos, pra definir o momento de parar, o momento de evacuação, dependendo se houver algum risco iminente, fazer silêncio, retornar à atividade, tudo isso através de sons, toques de apito é possível fazer, pra que haja uma efetividade na comunicação e atinja todos os que estão trabalhando, sem que passe algum desapercebido por não ter ouvido um comando de voz ou algo nesse sentido. Perfeito. Eu queria também que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse trabalho, esse processo, vocês foram escolhidos, vamos dizer, esse termo assim, não sei se seria o termo ideal, selecionados, melhor dizendo, o capitão já foi selecionado para missões no exterior, então, sabe da importância, né, de estarmos representando uma corporação, representando uma cidade também, lá em Brumadinho, como que é esse processo, essa seleção, sabemos que outras cidades também estarão enviando membros da corporação, como que funciona isso um pouquinho, só pra gente entender. No primeiro momento, quando é solicitado o apoio do Corpo de Homem de São Paulo e autorizado esse envio de equipes, o comando ele já tem estabelecido uma equipe de força-tarefa no Estado para pronto emprego e autossuficiente. Então, no primeiro momento, precisou do apoio extraordinário, essa equipe de força-tarefa é convocada. Imediatamente eles se apresentam em São Paulo, já com viaturas, equipamentos pré-determinados e são deslocados no primeiro momento. É natural que, dependendo da demanda, do tempo empenhado, eles precisam de rendição. A rendição que a gente fala é que uma outra equipe vá até o local e libere essa primeira equipe que foi para descanso. Então, a partir daí, começam a ser solicitados voluntários. Então, o comando do bombeiro, ele solicita nome de voluntários para todo o Estado, todas as unidades. As unidades enviam todos os nomes. E desses nomes, cada unidade faz a sua seleção, que basicamente é conforme a especialidade de cada bombeiro. Então, para esse tipo de ocorrência, com essas características, o necessário, no primeiro momento, é que os bombeiros tenham um curso de especialização em salvamento terrestre ou busca e resgate em estruturas colapsadas. São os dois cursos de especialização que a gente tem voltados para esse tipo de cenário. Então, os bombeiros que têm esse tipo de especialização já são selecionados de imediato. A partir daí, outras equipes são formadas com as mesmas características. Se o cenário for mudando, conforme acontecer a evolução do atendimento da ocorrência, pode acontecer de outros bombeiros serem selecionados com algum outro tipo de especialidade. Tudo depende do cenário do que está acontecendo no local. Vocês, no caso, têm essa especialização, claro. E lá atrás, vocês buscaram essa especialização, vocês chegaram a pensar no momento, por algum momento, porque vocês, lógico, vocês são, a gente fala que são os anjos da guarda, vocês estão ali e, na nossa cidade aqui, nos deparamos sempre com ocorrências aí de um acidente, um mal súbito, uma questão de saúde, um incêndio, enfim, coisas rotineiras aqui na nossa região, mas ninguém imagina participar de um salvamento, de uma missão como essa. Eu acho que vocês se especializaram, claro, se aperfeiçoaram, mas vocês imaginavam, por exemplo, de estar participando de um momento como esse, triste, no país. Onde o país está unido e sofrendo com essa tragédia. Vocês imaginavam um dia estar participando disso? O que que passa na cabeça de vocês? Essa pergunta direta vai... Sim, sim. No caso, para mim, a gente, dentro do bombeiro, tem diversos cursos de especialização, conforme diversas ocorrências que a gente atende. Nós atendemos um leque muito grande de ocorrências. então, nós sempre buscamos nos especializar para melhor atender a ocorrência e também para melhor apoiar um parceiro nosso diante de uma ocorrência. É natural que a gente não foca especificamente num tipo de ocorrência, quando a gente busca uma especialização, até porque, como eu falei, é um leque muito grande, a gente pode utilizar um aprendizado no curso para várias situações. É natural que não é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros envia apoio para outro estado. Nós tivemos casos no Sul, já que foi enviado, Mariana, agora Brumadinho. Então, a gente não procura especialização pensando em algum caso específico ou em ir para algum outro estado, outra região, dar apoio. Mas é natural que, sabendo que isso pode acontecer, a gente já procura se preparar para, se houver necessidade, a gente poder ser empenhado em qualquer situação. E aí, a gente consegue dar essa ajuda para todo mundo, em qualquer campo. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente procura se preparar sem pensar no que vai acontecer, mas caso aconteça, já para estar em condições de atuar. Queria perguntar para o Cabo Lincoln. Cabo, mais ou menos seria a mesma pergunta que eu fiz para o Tenente, mas assim, eu queria que vocês falassem um pouco, porque, como disse o Tenente, vocês se especializaram não pensando em uma situação ou outra, mas para estarem prontos para vários tipos de ocorrências, várias situações que necessitem de um atendimento especializado, diferenciado. Mas eu acredito, e eu acho que depois que vocês estiverem lá, eu acho que de lá vocês vão presenciar e viver momentos ali que eu acho que vocês, até então, não se repararam, não viveram, como disse o Tenente, em outros momentos o Corpo de Bombeiros sempre esteve auxiliando, ajudando, enviando homens, mas para vocês como soldados, vocês como bombeiros, eu acho que é uma experiência, porque ali, infelizmente, a gente tem que falar isso, infelizmente vocês vão se deparar com situações ali que, de muita tristeza, de famílias ali, não quero citar, acho que até meio complicado citar, mas o que vocês vão encontrar ali, entendeu? Porque já se passaram muitos dias e a situação vai piorando. Então, agora é um momento delicado, muito delicado, eu acho que a pior parte é agora, porque são 194 desaparecidos e possibilidades, né? Eu acredito que, tomara Deus que vocês consigam encontrar alguém ainda com vida, mas boa parte dessas pessoas, infelizmente, morreram. Mas eu acho que a experiência, o que vocês vão se deparar lá, psicologicamente, internamente, vocês como pessoas, como homens, como pais de família, é complicado, né? É uma coisa que vocês têm que, por mais que vocês têm que estar ali, se dedicando, se entregando, mas no fundo, no fundo, é uma situação muito complicada. O psicológico de vocês tem que estar realmente em dia. É, voltando àquela pergunta que você fez, como que nós estamos nos sentindo, né? Primeiramente, agradecido por ter sido escolhido, primeiramente a Deus, depois ao meu comando, né? Por ter me escolhido, então eu acho que eu tenho que ir pra lá representar, dar o máximo de mim, tá? Então, agradecido em primeiro momento. Questão de preparação. Eu acho que o bombeiro, ele tem que estar sempre preparado. Claro. Tanto fisicamente, como psicologicamente, porque a gente não sabe o que a gente vai se deparar. No primeiro instante que a gente entra de serviço, você pode se deparar com qualquer coisa. Então, você tem que estar pronto fisicamente e psicologicamente. Nesse caso, eu acho que o psicológico, ele tem que estar melhor do que o físico, né? Porque você vai se deparar com várias situações, com familiares, e você tem que saber lidar com isso. Você não pode se deixar abater-se por certas situações que você vai se deparar. Porque senão acaba atrapalhando até o seu trabalho. Então, o psicológico, ele tem que estar sempre preparado. Ao passar do tempo dentro da corporação, você vai ganhando esse condicionamento psicológico, pra você saber lidar com essa situação. Mas é claro, cada situação é uma situação diferente da outra. Mas eu creio que a gente vai, eu me sinto preparado psicologicamente, fisicamente, e eu quero dar o melhor de mim lá, representar o décimo GB, o nosso GB, representar o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e acalentar, pelo menos um pouco, esses familiares aí que estão em sofrimento, né? Poder realmente fazer um trabalho lá que vai fazer a diferença. Eu citei, esqueci, então, capitão, de citar a questão psicológica, porque nós que acompanhamos através dos veículos de comunicação, redes sociais, quando a gente vê uma imagem, por exemplo, isso aí viralizou na internet, foi uma das primeiras fotos que foram publicadas, depois vou até pedir pro Denival colocar, tem uma foto bem emblemática de um homem que foi salvo e ele abraçou o bombeiro, ele estava todo cheio de lama e abraçou, e o bombeiro estava de costas, inclusive, uma foto que realmente chocou e emocionou todo mundo. E aí a gente viu imagens de animais sendo socorridos, que também, lógico, a gente quer salvar os animais também, mas assim, tem imagens ali, eu acredito, isso não foi divulgado, mas é uma coisa mais interna, diz respeito ao trabalho dos bombeiros, mas se depara com crianças, famílias inteiras ali, que foram pegas de surpresa, enfim, são imagens ali, momentos que realmente, como disse o Cabo Lincoln, tem que ter um preparo psicológico, e isso vocês vão adquirindo com o tempo, com a experiência, mas mesmo assim vocês são seres humanos, como qualquer pessoa, tem sentimentos, tem dor, eu acho que vocês se colocam também no momento ali da família, então realmente tem que dar os parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que realmente não são, não é qualquer pessoa que está apta hoje, tem que ter um treinamento, uma capacidade, passar realmente por uma seleção e para estar hoje exercendo esse trabalho, então capitão, motivo de orgulho para Tupã, enviar esses dois anjos da guarda aqui da nossa cidade, para auxiliar nessas buscas, tomara a Deus que eles consigam auxiliar de alguma forma a essas equipes, e infelizmente vidas foram ceifadas, cabe aqui um discurso, um debate sobre responsabilidades, nós acompanhamos aí em vários veículos de comunicação, o que seria o ideal, o que não é ideal, as falhas, mas por mais que haja aí uma indenização, isso não vai pagar, não vai ressarcir, não vai trazer, então não adianta, dinheiro não é tudo, a dor que é... responsabilidade. Claro, tem que ser punidos aí os culpados, mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, é um motivo de orgulho, temos aqui representantes de Tupã, representando uma cidade nesse trabalho tão importante de salvamento das vítimas em Brumadinho. Olha, isso aí até atende até o que o pendente do Santo Cabo Lincoln fala, serve até para que todo cidadão saiba que qualquer profissão que você abraça, vocês têm que procurar se está especializado, não com uma finalha disso ou daquilo, para você estar preparado para desenvolver bem a sua missão, porque vai chegar determinados momentos que você vai ter que fazer coisas que você não estava acostumado, e naturalmente ao participar da missão, na sua profissão, você vai conviver com pessoas, vai moldando o seu caráter, vai aprendendo procedimentos psicológicos, porque na hora que você precisar, vocês têm que estar preparados para a missão. Essa é a finalidade, que a gente dá um incentivo às pessoas a saberem que quando você abraça uma profissão, não importa se é bombeiro, militar do exército, polícia militar, catador de lixo, que ele faça com determinação e faça da melhor forma. Eu tenho certeza que se for selecionado pela sua especialização, isso valoriza o corpo de bombeira de Tupã, de todo trabalho que foi feito até ano passado, na época do fundo de bombeiros, que houve aquele negócio todo, aquela discussão toda, e hoje nós vemos aqui que o nosso fundo de bombeiros serve também para além de constear o corpo bombeiro, acho que fazer um bem comum ao povo brasileiro, não é só para Tupã. Então é por isso que as pessoas não entendem, ah, mas não precisa ir o bombeiro agora. Por que que não precisa? Se tem 194 desaparecidos, que pode ter outros que nem estejam no número, né? Uma forma de tentar fazer o trabalho de esperança, acalentar os familiares, dar uma resposta ao cidadão e, principalmente, aqui nós temos que dizer parabéns por vocês terem as especializações e valorizar que o nosso corpo bombeiro está entre os melhores. Infelizmente, num momento não muito apropriado, mas nós temos que dizer parabéns por vocês terem a especialização e poder representar Tupã nesse problema tão terrível para o nosso país. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista. Eu queria abrir para as considerações finais, começar pelo Cabo Lincoln. Cabo, boa sorte na missão, que Deus abençoe vocês, leve a população de Tupã com vocês e a gente fala que, como disse o capitão, poderiam estar participando de uma outra missão, de repente, ter um pouco mais tranquila, mas é uma missão que, realmente, vocês foram convocados, selecionados e estão aí prontos, como o senhor mesmo disse, preparado e a gente vê a motivação de vocês, a vontade de estar lá ajudando, auxiliando essas famílias e buscando respostas. Fica à vontade para deixar uma mensagem à população de Tupã, como eu disse, boa sorte e, com certeza, que Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que a gente vai encontrando por aí, o pessoal que já está acompanhando pelas redes sociais e o pessoal está aí falando que vai estar orando, apoiando a gente lá com orações. Eu só tenho a agradecer. Motivo de orgulho está participando da ocorrência, mas não de felicidade. A gente vai lá com essa certa tristeza pelo Corrido, mas é necessário que estejamos indo para realizar o trabalho, para tentar resgatar alguma pessoa com vida ou até dar oportunidade ao familiar a estar enterrando seu ente querido. Então, eu acho que o nosso trabalho, tanto a equipe que foi a primeira equipe, a segunda, a terceira, quantas equipes foram empenhadas na ocorrência, eu acho que o trabalho é o mesmo, a importância é a mesma. Então, eu só tenho a agradecer ao pessoal aí, agradecer a Deus e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cabo Lincoln Madureira. Tenente dos Santos, realmente boa sorte, que Deus abençoe vocês. Falei a poucos instantes, a população de Tupã está com vocês, estará orando por vocês e eu acho que é um momento de união. O país está unido e a corporação, o corpo de bombeiros não foge à regra. Os bombeiros do Brasil inteiro estão engajados nisso, auxiliando e Tupã estará sendo representado por vocês. Boa sorte nessa missão, parabéns e deixo uma mensagem também à nossa população. Muito obrigado mais uma vez. Como bem o capitão falou, quanto mais bem preparado e equipado nós estivermos, melhor nós vamos atender a população. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso objetivo. Não podemos deixar de citar aqui a questão dos voluntários que estão lá, dando a maior força para todas as equipes. Então, pessoas civis de diversas categorias, de diversas profissões, estão lá voluntários desde o início, dando uma força, um apoio fundamental para as equipes de busca. Tanto no início de turnos de trabalho, nos termos de turno de trabalho, lavando fardas, passando mensagens de apoio, dando um abraço de agradecimento. Enfim, esse carinho, esse apoio dos voluntários, das pessoas que estão lá tentando fazer a diferença, com certeza fazem a diferença realmente. E agradecer também aos nossos amigos, como o Lincoln bem falou, nossos amigos e até mesmo desconhecidos que através das redes sociais nos parabenizam pela oportunidade de irmos lá para ajudar e nos desejam sorte e dizem que estarão rezando por nós, com certeza estarão. Então, essa vibração positiva que eles nos enviam, essas orações, essas energias boas, com certeza são essenciais e é isso que nos mantém de pé, é isso que nos dá força para continuar e acreditar que a gente pode fazer algo pelo próximo e fazer sempre o melhor por alguém. Então, muito obrigado para aqueles que estão do nosso lado e nos apoiando. Parabéns, Tenente dos Santos, boa sorte e com certeza, né, Capitão. A população estará torcendo por eles. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o processo de seleção, né, do trabalho que eles estarão enfrentando lá em Brumadinho, mas a esperança nunca morre. Tem que buscar sempre uma solução, uma luz no fim do túnel. E Tupã, como eu disse, estará sendo representada por eles, pelos dois bravos homens nessa missão tão importante em Brumadinho. Primeiramente, a gente no combate fala que a gente vai conquistar o objetivo e depois anda um pouquinho mais e aí consolida, né. Então, eu já vou até fazer um convite antecipadamente para quando eles voltarem, eles mostram qual foi o trabalho deles lá ao povo das pessoas, porque é uma forma de mostrar realmente o trabalho, porque agora nós temos umas suposições do que vai ser feito. Então, se vocês puderem antecipadamente, né, amigo Glócio, para a gente botar uma comunicação social, como uma forma de interagir, como forma de responder às necessidades das pessoas, mostrar o trabalho que foi feito pelo nosso corpo de bombeiro e dos voluntários lá. Então, nós estamos fazendo aqui um convite para que quando retornem, caso possam, dentro da autorização do que for previsto, nós mostrarmos às pessoas o trabalho que o Tenente dos Santos, Cabo Lincoln, representando o nosso décimo GB, né, isso, fez em nome da esperança e fazendo o nosso anjo da guarda que nós vamos ceder para Brumadinho então retornar aqui. Então, parabéns mais uma vez, que Deus esteja sempre com vocês e ilumine a todos, tá. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, também com o Tenente dos Santos e o Cabo Lincoln Madureira, eles que estarão integrando as equipes de buscas em Brumadinho, foram selecionados pelo corpo de bombeiros, estarão representando a nossa cidade nesse momento tão triste que o país está vivendo, depois dessa tragédia, rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, no último dia 25 de janeiro, até agora foram contabilizados 142 mortos e ainda estão desaparecidas 194 pessoas, mas são 194 esperanças, né, possibilidades, e para isso eles estão indo para auxiliar essa força-tarefa, o Brasil inteiro unido buscando auxiliar as famílias, buscar vítimas, quem sabe salvar pessoas com vida, enfim, o trabalho continua. Vamos torcer aqui e rezar por esses dois anjos da guarda, representando o corpo de bombeiros nessa importante missão em Brumadinho. Nós agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!